Meu pai do céu, olha lá a vara pessoal, olha a vara pessoal, deixa eu liberar ali que senão vai estourar. É outro pessoal, é outro pessoal não. Preserve o local onde você mora, aonde você vai conhecer, só assim as novas gerações, os filhos dos meus filhos, os netos dos meus filhos, vão poder também usufruir dessa maravilha. Olha o salão aí do pacaterra pessoal, que luxo hein, olha o nosso maná, separei essas duas aqui, já acendi o foguinho ó, vamos agora jogar aqui ó, no peixe. Que luxo pessoal! E aí pessoal, beleza? Beleza, olha o cenário de hoje ó, praia de Maria da Rosa, aqui em São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro. Retornando aqui nesse lugar maravilhoso, onde eu já fiz várias pescarias bacanas aí, como vocês acompanharam aí no canal. Esse lugar aqui é o mesmo lugar que eu peguei aquela curvina, curvina grande. E hoje pessoal, olha o marzão aí ó, vento nordeste, maré, tá seca agora. Quem já conhece o canal aí sabe, já fiz várias pescarias aqui, e olha agora o que que formou aqui pessoal. O mar aqui ó, fez uma buraca aqui que eu vou te contar hein. Ó, levou bastante areia, a maré como eu falei pra vocês, tá seca. Ali ó, tem um banco de areia ali, como a maré tá bem baixa, é mais fácil a gente localizar onde tá o canal, o lugar mais fundo ó. Vou chegar mais pra perto ali pra mostrar a vocês. Olha a altura que se formou aqui pessoal, ó, no barranco ó. Olha aí, o mar invadiu que quase que levou a barraquinha ó. E o tempo lá pra trás tá nublado hein, meu pai do céu. Olha o céuzão aqui ó, pro lado de cá tá mais limpo. Vou mostrar pra vocês aí ó, chegar mais perto aqui pessoal, pra vocês observarem. Ali ó, logo após esse canalzinho aqui ó, ó um banco de areia ali ó. A areia ali tá bem, bem exposta ali pessoal, tá vendo aqui ó. Ó, o canal tá passando aqui, um canalzinho. Ali tá com bastante areia, agora aqui não tem nada ó. Ali não tem nada, é onde tá mais fundo aqui ó. Aqui tem uma vala, uma aba de coroa que a gente chama aqui. E logo aqui ó, olha lá a barraca onde é que tá ó. Logo mais pra cá um pouquinho ó. Tem um canal aqui ó, nós vamos arremessar aqui ó. Uma isquinha de beirada aqui e outra mais de fundo lá pra dentro. O mar hoje tá um luxo pessoal. O ideal é você chegar na pescaria sempre com a maré baixa, que aqui você vai dar pra observar onde tá passando o canal. E vai dar pra você escolher o melhor lugarzinho pra você fazer a sua pescaria, beleza? Desde já eu peço a sua companhia pra mais uma pescaria. Fica na torcida aí e vamos lá. Vamos atrás de peixe. Ó um siri ali pessoal ó. Tem um siri ali, vamos ver se eu pego ele. Deixar a onda voltar ó. Um siri bem ali ó. Ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Aqui, tá vendo aí pessoal? Ah calma garoto, não vai me pegar não. Aí pessoal. Ó. Ó o brutão aí ó. A maré tá bem sequinha, como eu falei pra vocês ó. Deu até pra gente pegar um siri ó. Esse aqui é uma fêmea pessoal ó. A fêmea ela tem esse órgão aqui ó. Mais arredondado ó. Ela tá iniciando agora até o ciclo dela de reprodução ó. Daqui a pouco ela tá toda ovada ó. Ó o sirizinho, esse aqui é o siri da praia. Vamos liberar a bichinha de volta ali. Ai. Deixa a água e sai pra... Olha lá. Deixa ela embora. Vai pra casa bichinha. Que luz. Que luz, hein. Que cena linda hein pessoal. A maré bem sequinha. Olha lá. Foi embora. Olha ali outro siri ó. Outro siri ó. Ó como é que ele se clamou. Cadê? Tem outro siri aqui pessoal ó. Ele se camufla. Aqui ó ó ó ó. Tem outro aqui ó. Ó. Tá vendo? Vou pegar pra ver que não é a mesma. Vamos ver se é o macho esse aqui. Vamos ver se é o macho pra te mostrar a diferença a vocês aí. Vai pra lá bichinho. Esse aqui é o macho. Ó. Vou mostrar pra vocês a diferença. Tem que ter cuidado na hora de pegar aqui que se não dói pessoal. Aí ó. Peguei. Deixa eu lavar aqui pra mostrar a vocês. Olha aí. Esse aqui é o macho. Como eu falei ó. Esse óculos aqui na frente aqui ó. É bem mais fino. Do que o outro. Vamos devolver o bichinho aqui também. Toda armada ó. Epa. Cadê? Já sumiu lá. Olha lá. Aí ele aí. Foi embora. Aí. Vai. Vai crescer. O peixinho bateu lá pessoal. Vamos lá ver lá ó. Já bateu o primeirinho. Tô escando ali ó. Vamos ver o que que é ó. Bateu o primeirinho hein. Não. Vamos copirinho aqui ó. Primeiro arremesso aí ó. Iniciei a pescaria aqui pessoal. Com camarão lameirão. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Pessoal. E aí pessoal. E aí galera. Olha o tamanho do Papa Terra pessoal. Que luxo hein. Meu pai do céu. No primeiro arremesso pessoal. Olha o tamanho do Papa Terra. Que coisa linda hein. Olha aí pessoal. Que luxo hein. Aqui ó. Coloquei no camarão pessoal. A miçanguinha aqui. Que Papa Terra arrumado hein. Vamos escavar novamente ali. Vamos arremessar que a maré iniciou a enchida agora. Olha o tamanho do bitelo. Vou medir ele pra vocês aí. O bicho é grande. Olha. Olha. Meu pai do céu. Vamos lá. Vamos atrás de mais. É outro pessoal. É outro pezinho não. Olha a pontinha da vara. Olha. Está na linha pessoal. Mais um. Meu pai do céu. Segundo arremesso pessoal. Não é replay não hein. É outro hein. Eita. Peixinho bom pessoal. Chega pra cá pessoal. Mais pertinho. Mais pertinho aqui de mim. Vamos tirar aqui. Eita. Olha lá. Olha como é que o peixe briga na representação pessoal. É outro. É outro. É outro lá pessoal. Outro papaterra grande pessoal. Que luxo. Meu pai do céu. Eu falei com você hein pessoal. Esse lugar aqui está ideal. Tem uma aba da coroa ali ó. E dali naquele rasinho joga pro fundo aqui. Os alimentos ficam caindo tudo aqui ó. É onde o peixe encostou ó. Que luxo hein. Vou colocar no balde ali. E vou medir os dois pra vocês. É que eu nem medi ainda. Vamos lá pessoal. Vamos atrás de mais. Olha aí pessoal. Mais um. Ô meu pai. Ó. Não é replay não ó. Olha aí. Dois ó. E só papaterra grande hein. Vou pegar a régua ali e vou medir pra vocês. Calma aí. Olha o tamanho da bruta hein. Olha lá. Biquinho encostado ali ó. Ó. Trinta. Trinta e sete. Mais de trinta e sete. Trinta e oito centímetros. Vamos colocar a outra do lado aqui pra vocês verem. Olha a outra aqui ó. Do ladinho ó. A outra é menor pouquinho a coisa ó. Trinta e cinco centímetros ó. Que luxo hein. Vamos liberar as bichinhas ali pessoal. Vou mostrar um negócio pra vocês. Que eu nunca vi. Olha só. Olha o peixe aqui ó. Pessoal. Não sei se dá pra vocês observar. Na minha mão aqui ó. Olha lá. O balde como é que tá ó. O papaterra pessoal. Colocou, desolvou os peixinhos todinho aqui ó. Olha aí como é que tá de larva de peixe ó. De alevino aí. Não sei se dá pra vocês observar pessoal. Mas tá cheio no balde. Meu pai do céu. Olha aqui. O papaterra ó. Ela desolvou aqui pessoal. Que coisa linda. Eu vou soltar ela com tudo aqui pessoal. Com os filhotinhos. Que coisa linda hein. Nunca vi isso pessoal. Na minha vida. Olha só como é que tá cheio de larva ó. De peixe ó. Olha aí. Tudo vivinho ó. E a mãe aqui ó. Que coisa linda pessoal. Eu ia se alimentar desse peixinho aqui ó. Mas não vou mais. Vou soltar os dois pessoal. Eu queria muito tá fazendo um peixinho assado ali. Mas vamos pegar outro peixe aí. Que esse aqui ó. Tá ovado ó. Beleza pessoal. Vou tá liberando a bichinha. Já tá bem recuperada. E tá cheio de larva de peixe aí pessoal. Que coisa linda hein. Vamos lá pessoal. Vamos liberar os bichinhos aqui rápido aqui ó. Vou jogar com a água e tudo. Pra poder. As larvazinhas pessoal. Pra elas sobreviverem. Ai meu pai. Vou soltar aqui ó. Ó. Vou soltar junto com a mãe aqui ó. Vou soltar junto com a mãe aqui ó. Vou soltar os dois pessoal. Vai lá minha filha. Uma foi embora a outra ali ó. Tá água aí pessoal. Tá vendo. Tá vendo. Ah meu pai tá cheio de larva pessoal. Foi embora. Eita glória. Desde quando eu pesco nunca vi isso pessoal. Que coisa linda hein. Vai crescer aí ó. Pra dar mais alegria. A outros pescadores. E a vocês aí que tá nos assistindo. Meu pai do céu. Pessoal. Nós temos que ter a consciência. De sempre estar fazendo o bem. Preservando o meio ambiente. A natureza. Olha lá. Tem um cirizão ali ó. Isso tá pra mostrar pra vocês ó. Porque esse é o nosso papel pessoal. Só assim as novas gerações. Que estão por vir aí pessoal. Os filhos dos meus filhos. Os netos dos meus filhos. Vão poder também ó. Usupruir. Dessa maravilha. Preserve o local onde você mora. Aonde você vai conhecer. O cirizão ali foi embora. Eu ia mostrar pra vocês. Mas já mostrei no início aí. Tá ok pessoal. Evitem de jogar lixo na beira da praia pessoal. Hoje eu cheguei aqui. E ainda tinham muita sacola. Olha lá ó. Ainda vou catar aqui ó. Um monte de saquinho ó. Isso aí vocês liberam. No rio. Na rua de vocês. A enchente vem. Leva pros rios. Leva pros canais. Os canais desembocam no mar. E aí ó. Fica nosso litoral todo sujo assim pessoal. Então vamos evitar. Olha só. Fralda de criança. Olha aí. Lâmpada. Que coisa triste pessoal. Beleza? Vamos fazer a nossa parte aí. Que cada um fazendo um pouquinho. Com certeza nós vamos ter um mundo melhor. Tá ok? Vamos lá ó. Vamos escar. E vamos atrás de peixe. Vamos lá. Depois eu vou tirar esses lixos aqui. Meu pai do céu. Olha lá a vara pessoal. Olha a vara pessoal. Deixa eu liberar ali que senão vai estourar. Meu pai do céu. Pegamos um peixe grande aí pessoal. Ô meu pai. Deixa eu preparar aqui pra vocês observarem aqui pessoal. Peixe grande ali. Se não estourou tá bom. Escapou pessoal. Escapou. Era peixe grande. Ah pessoal. Escapou. Eu fui ajeitar a câmera ali pra vocês. Estourou tudo. Escapou. Deu o pai do céu. Era peixe grande pessoal. Ah meu. Olha aqui ó. Abriu o anzol ó. Era peixe grande hein. Puxa vida aí. Como é que abriu o anzol. Ah meu pai. Vamos fazer o que? Vamos lá. Pescaria esse mesmo. Vamos atrás de mais. A linha aqui ó. Deu uma. Uma corrida pro lado aqui ó. Vamos conferir aqui. Ó. Já é um peixinho maior. Tá pesadinho. Cá garotinho. Cá garotinho. Já que chegou o marranque aqui. Ó. Olha lá. Ó. Peixinho bom. Peixinho bom. É meu garoto. Vem cá. Aê. Papaterrazinho pessoal. Outro. Outro papaterra ó. Que luxo hein. Ah garoto. Sou terceiro hoje. Dois pessoal. Agora que eu tô vendo. Aqui rapaz. Tinha dois pessoal. Eu só vi um. Pescador tava desligado rapaz. Não viu o outro embaixo não. Tinha dois aí. Que luxo hein. Vamos tirar aqui. Ih rapaz. Esse aqui engoliu com força. Esse aqui embuchou. Esse aqui a gente vai guardar pra fazer na grelha ali ó. Esse eu vou guardar pra mim almoçar. Vou fazer grelhadinho ali na brasa ali. Vamos ficar aqui novamente. Vamos lá. Vamos atrás demais. Tô utilizando aí ó. Camarão aqui ó. Lameirão. E aqui a minhoca ó. Vou mostrar pra vocês também como que eu armazeno aqui. A minhoca ó. No fubá pessoal. Aí ó. Eu conservo ela no fubá. E põe no congelador. Pode fazer tranquilo aí. Que você vai ter isca ó. Bem fresquinha. Que o fubá mantém ela fresca. E tá saindo os peixinhos também ó. Agora eu peguei esses dois papaterra aí na minhoca. Pra você que não tem o iscador. A agulha pra tá iscando a minhoca. Esse daqui ó. Com o auxílio de uma agulha. Eu vou tá mostrando outra forma agora de tá iscando aqui ó. Tá ventando um pouquinho ó. Coloco assim. Beleza? Aí segura aqui ó. Dobra ela aqui um pouquinho. Jogando ela pra cima da linha aqui ó. Ó. Segura aqui ó. Pega o elástico. A gente passa aqui ó. Bem próximo aqui ó. Onde você segurou aqui. O dedo aqui ó. Prendeu aqui um pouquinho. Agora você solta ela aqui pra ela descer ó. Vai ficar um cachozinho aqui ó. Agora você pega aqui e enrola mais aqui ó. Mais elástico aqui ó. Aqui embaixo. Dá outra dobradinha pra cá agora de novo. Só isso aqui pessoal. E deixa solta aqui ó. Beleza? Bom, o anzol tá aí. Bem à mostra. Vamos jogar ali na beiradinha. Pra ver se a gente pega um peixinho ali de beira ali. Vamos lá. A maré tá enchendo agora. Joguei bem na beiradinha ali. Vamos aguardar aí. Ficar olhando a vara lá. Opa! Pegou hein. Pegou pessoal. Pegou. Pegou hein. Pegou outra linha ali. Eu acho que tem peixe na outra linha. O peixe bateu, põe nessa daqui. E eu tô pensando que era na outra lá. Ó. Peixinho bom hein. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Olha aí ó. Dois hein. Um papaterra. E um bag serio ouro. Que louco. Rapaz. Eu senti a batida ali pessoal. É que a outra linha ficou por cima. Mas olha aí ó. Mais um papaterra. Bruto hein. Pra vocês ó. Passei nele aí ó. Que louco hein. E um bagzinho ó. Série ouro. Vamos tirar aqui ó. Veio dois ó. Double aí ó. Bonito hein. Vamos conferir aquela outra ali. Que eu também tô achando que tá com peixe. Vamos lá. Ai quem chegou pra fazer companhia ó. Ai meu pai. A cachorrinha tá magrinha. É impressionante. É impressionante. Toda vez que a gente vem. Os cachorrinhos chegam pra perto. Vou trazer um pacote de ração. Vou deixar sempre dentro do carro aí. Pra hora que eu vim pescar. A hora que eles apareceu. Vou dar uma raçãozinha pra eles. Daqui a pouquinho vou dar um pedacinho de peixe. Camarão pra ela aí. Tá uma femezinha pessoal. Tá magrinha ó. Dá um oi pra galera do YouTube aí. Ó. Tá parecendo que tá de cria ó. As tetas tá compridinha. Vamos lá. Vai fazer companhia aí né. Ó. Vou escar ali. Vamos lá pessoal. Hoje a pescaria tá boa. Saiu uns peixes já arrumados aí. Mais uma vez a linha afrouxou. Ai. E aí peixinho de novo pessoal. Peixinho. Olha lá o peixão na onda hein. Ei rapaz. Vem cá garotinho. Peixe bom pessoal. Vem. Ai rapaz. Meu pai do céu. Olha o tamanho do papaterra. O que que é isso rapaz. Eita glória. Pessoal hoje só tá saindo cavalão hein. Ih rapaz. Folgou a linha ali rapaz. Aí. Mais outro. Calma. Na minhoca ó. Como ensinei vocês aí. A taiscana ó. Olha que luxo. Parceira ele aí. Hoje foi o dia dos papaterra hein. Ó. Olha que bitelo. Vou medir aqui. Vamos tá soltando ele. A gente já tá com três ali pessoal. Já tá suficiente. Mais um bruto hein. Ó. Vou medir direitinho aqui. Olha lá. Mais um papaterrazinho de medida ó. Trinta. Trinta e três pessoal. Calma. Vamos lá liberar ele. Que o nosso maná aqui já chegou. Já tá o suficiente. Vamos lá. Vamos devolver o bonitão. Olha. Olha que cor do bicho pessoal. Prateado bonito. Vamos devolver ali. Que a gente já tá com peixinho suficiente ali pro nosso almoço. Beleza. Valeu pela sua participação aqui no canal. Fez o coração do pescador aqui acelerar. Opa. Foi embora pessoal. Foi embora. Saiu bonito. Olha lá. Foi com tudo. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Pera aí pessoal. Vamos agora limpar o peixinho. Pra gente almoçar ó. Separei dois ó. Vamos tá limpando agora pra gente fazer nosso almoço aí. Ó o nosso maná. Separei essas duas aqui. Já acendi o foguinho ó. Vamos esperar formar o braseiro. Olha os temperos de hoje aí ó. Sal grosso. Pimenta do reino. Alho. Cebola. Limão. Pimenta do reino e azeite. O que é isso? Eu vou tá tirando essa espinha central aqui dela Aí, eu abri pelas costas, ó, ó o leque Não tirei a escama A escama vai ser a proteção dela ali na grelha Vamos colocar um alho, ó Vamos bater aqui, ó, o alho Aí, deu bastante alho, ó Vamos colocar agora aqui, ó Um pouquinho de pimentinha Aí, sal grosso Colocar agora aqui um pouquinho de azeite aqui, ó Vamos agora jogar aqui, ó, no peixe Prontinho, ó O peixinho já tá temperado, ó Vamos colocar agora na grelha lá Colocar, ó, uma cebolinha aqui dentro Aí Colocar um pra cá Epa Aí E o outro virado pra lá Ó Ó que luz Agora é só deixar aqui, ó Um prazer nele aí Enquanto o peixinho tá assando aqui Tá na grelha aqui, ó Vou deixar até no bafo aqui, ó Fechar a churrasqueira ali Vou compartilhar com vocês O recebido de hoje aqui, ó Da MX Pesca Essa empresa aqui Ela é a distribuidora oficial Dos produtos da Trabuco E com muita alegria Compartilho com vocês esse recebido de hoje Ó o tamanho da caixa, hein Vou tá abrindo aqui Compartilhando com vocês Ontem foi dia dos pais, né E olha aí o presente que eu recebi Da MX Pesca O Marcelo entrou em contato comigo Através do meu e-mail E tava querendo nos presentear, pessoal Isso aqui é uma conquista nossa, pessoal Como eu tô feliz com esse recebido de hoje Meu pai do céu Vamos abrir aqui, ó É Agradecer toda a família MX Pesca Muito obrigado pelo apoio aqui no canal Meu Deus do céu Olha, rapaz Já tem, já vi que tem presente pra família toda, hein Olha que luxo, pessoal Boné pras meninas Ó Pra mim aqui Pessoal, que luxo, ó MX Pesca Meu pai do céu Trabuco A galera que pesca de praia Com certeza, ó Conhece esse Aé Essa marca aqui É um produto aí Que é importado E eles são distribuidores aqui, pessoal Oficial aqui no Brasil Que tá nos presenteando, ó Que maravilha, hein Que luxo, hein Meu pai do céu Pessoal, tô muito feliz Isso aqui é uma conquista De todos nós, pessoal Através do Nosso canal Vocês que acompanham o nosso canal Sabem que a gente faz isso aqui Com muito carinho Com muito amor Pra cada um de vocês aí Como eu sou Grato a Deus Por essa oportunidade De tá compartilhando Toda a minha história Toda a minha vivência Com vocês aí Olha o tamanho da caixa, hein Meu pai do céu Deixa eu olhar o peixinho aqui Pra não queimar, né Olha aqui, pessoal Toalha personalizada Meu Deus MX Pesca e Trabuco Rapaz, o homem Mandou muito presente, rapaz Que luxo, hein Ó Adesivo Esse aqui Com certeza Já vai entrar Na nossa secretária Mais um apoiador Do nosso canal MX Pesca Meu pai do céu Que alegria Rapaz, pessoal Tem muita coisa aqui Meu Deus do céu Mais adesivo Surfcast Surfcast Trabuco Ó, Marcelo É um brigadão De coração Pessoal Olha a quantidade De linha Que tem aqui Vou mostrar pra vocês Aqui de pertinho As linhas Ó Fabricação própria Deles, ó MX Pesca Ih, rapaz Meu Deus do céu É muita linha, pessoal Rapaz, que alegria Rapaz, isso aqui é um presentão Rapaz, do dia dos pais, rapaz Que luxo, rapaz Aqui, pessoal Stop Da Trabuco Anzol Engate rápido Snap Desembuchador Da Trabuco Meu Deus do céu O Oi mandou muito presente, pessoal Olha aqui Anzol Vários Várias numerações De anzóis aí, ó Aí mais linha aqui, ó Monofilamento Meu Deus Tem muita coisa, pessoal Mais linha aqui Depois eu vou Vou estar mostrando Com mais detalhe Pra vocês Olha aqui, rapaz Isso aqui Que bolsa chique, hein Da Trabuco, hein Pessoal, não repara, ó Eu tô Tô sozinho hoje aqui Com a mão só Olha aqui Olha aqui O acabamento Todo costurado, ó É, rapaz É muita coisa, hein Aqui, ó Dedeira Pra gente não queimar o dedo Na hora do arremesso ali, ó Ó Meu pai do céu Meu pai do céu É muita coisa, pessoal Um catálogo deles aqui Meu Deus do céu Muito produto, pessoal Trabuco, ó Olha a variedade, ó De produtos aí Ó Olha só Que coisa linda, hein Vou deixar o contato deles aí, pessoal Abaixo Da MX Pesca Vou deixar o Instagram aí Eles são uma distribuidora Oficial Como falei com vocês aí Do produto Trabuco Vai Molinete Meu Deus do céu Que alegria, hein Tem outra aqui, ó Mais outra revista aqui Depois vou tá olhando com calma Aí Iscas Que maravilha, hein Meu Deus do céu Pessoal Que alegria Mais bolsa aqui Ó Pra gente tá colocando molinete, ó Fluo carbono, ó Pra gente tá fazendo nosso arranque Nossas pernadinhas Esse aqui, ó É o arranque, eu acho É o arranque É o arranque cônico da Trabuco, pessoal Que luxo Esse produto aqui, ó De primeiríssima qualidade, hein Meu Deus do céu Eu não sei nem como expressar Minha alegria, pessoal Estamos abastecidos De produto de pesca E com certeza Tem um material de excelente qualidade Pra atender todos os seus clientes, ó Procura lá, ó MX Pesca Que luxo, hein Vamos conferir agora aqui, ó Ó o peixinho Rapaz, eu me empolguei ali Já tá na hora de virar aqui Já tá na hora de virar aqui já, pessoal Epa Põe uma faquinha aqui Pessoal, que alegria Você recebeu Que presente, hein Ê, ê Aí Ai, garota Vamos virar isso aqui agora Ai, cabeça do peixe soltou Tá quente Ê, ê Deixar agora Dar uma Uma grelhadinha do outro lado ali E vamos degustar um peixinho Meu pai do céu Vou guardar a caixa ali, pessoal Que alegria Olha, não tô Não tô me contendo Eita, glória Aí, enquanto o peixinho tá terminando de assar Vou deixar no bafo aqui, ó Vamos lá conferir a vara lá Vamos ver aqui Tá pesado, né Vamos ver se é peixe Conferir a outra lá também Já ficou um tempo aqui, pessoal A gente foi pra lá Tá com o peixe Tá com o peixe, pessoal Olha lá, ó Epa Vem cá, garoto Olha o tamanho do bag Ê, garoto Olha lá, pessoal O bag caçaria, rapaz Ê, que luxo, hein Entrou na miçanguinha lá, pessoal Aí vem uma sacola também E um bagrão, rapaz Olha o tamanho aqui, ó Eu coloco a miçanguinha, ó Esse é o bicho do bicho, rapaz Tá gordo, hein Vamos liberar ele aqui, pessoal Rapaz, o bicho tá Tá alvado, ó Olha o tamanho do bicho A barriga dele Eita Aqui tem que ter cuidado, pessoal Porque esse bicho tem ferrão Aí, ó Vamos liberar aqui Deixa eu pegar direitinho aqui Aí Ficar, garoto Pra soltar você Ê, ê Que pai de gordo Vai lá Dá um tchau pra galera do YouTube Sai bonita, hein Vai lá, vitelo Foi embora, hein Vamos ver o bicho aqui Não vai queimar Que cheirinho Soltar aqui Estão servindo aí, ó Ó O outro aqui Bem assadinho, ó Sequinho Aí Ó a carrinha, ó Olha a cebola Tá macinho Abre com cuidado aqui, ó Ó a cebola como é que fica, pessoal Ó Bem assadinha Vamos provar aqui agora, ó Junto com o peixinho Limãozinho Vamos lá Cortar um limãozinho, ó Ó Provar a cebola aqui Que maravilha Ó o peixe Só o pilé, ó Vamos provar Que luxo, pessoal Que maravilha O peixinho simples, ó Pessoal Junto com a cebolinha Fé Coloca um azeitezinho aqui Aí Aí, junto com a cebola, ó Estão servindo? Hum Que luxo, hein Que delícia A pescaria de hoje foi bacana demais Hoje foi o dia dos papaterra Peixinho saboroso, hein Bom demais, hein, pessoal Ó que maravilha Ó lá O sol já tá se despedindo Eu também vou ficando por aqui Tá bom? Quero agradecer a companhia de cada um de vocês Que acompanham o dia dos pais Que acompanham o nosso canal Ontem foi o dia dos pais E o desejo sincero do meu coração Que Deus abençoe você, papai Que tá nos assistindo agora Tô desejando o feliz dia dos pais Atrasado Mas é o desejo sincero do meu coração Tá ok? Deus abençoe você Toda a sua família E você que é filho Também tá nos assistindo Que seu papai não está mais perto de você Se apegue em Deus Confie nele Porque nós temos um Pai Todo-Poderoso Que pode nos acalentar E ministrar sobre nós Toda sorte de bênção Muito obrigado mais uma vez Que Deus abençoe você Sua família Seus sonhos Tudo que vocês vieram fazer A mão de Deus Pode estar estendido Sobre cada um de vocês Ministrando a bênção individualmente E você ser bem sucedido Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu pessoal! Tchau